Se eu te amo e tu me amas, o amor a dois profana, o amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã, irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu me amas, e outra vez quando tu chamas, como poderei te condenar? Infinita a tua beleza, como podes ficar preso, como um santo no altar. Quando eu te escolhi para ficar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter teu corpo tudo em fim. Mas compreendi que além de dois existem mais. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, sofro mas eu vou te libertar. O que que eu quero se eu te brinco, o que eu mais venero, que é beleza de deitar? Amor. Amor.